Então, bem-vindos e bem-vindas a mais um webinar Blue Focus. As webinars Blue Focus têm como objetivo apresentar profissões e especialistas na área da economia azul. Estes webinars da Blue Focus pertencem ao projeto Blue Generation, que tem como objetivo promover a empregabilidade jovem na economia azul. Ora bem, hoje temos connosco a Ana Aníbal e a Manuela Madureira, ambas fazem parte da Câmara Municipal de Lisboa. E eu desde já quero agradecer por terem aceito o convite para estar aqui hoje connosco nesta conversa. E o que eu vos ia pedir é para que se apresentassem e que explicassem como é que o vosso percurso chegou até aqui à economia azul. Pode ser? Bom dia, obrigada, convite. Então, como é que eu, a Ana Manuela, a gente vai falar a seguir. Eu sou Ana Cia Aníbal, trabalho na Câmara Municipal de Lisboa já há muitos anos. E o meu percurso foi relativamente simples e uma estada que deveria prever de estar agora também a pouco estudo. Eu tirei o curso de gestão, portanto, a gente vai levar uma discolaridade normal, depois fui a visitar a licenciatura em gestão, no Instituto Securidão de Gestão, na altura da Universidade Tecnica de Lisboa, agora no Instituto de Lisboa, e ingressei muito cedo na Câmara de Lisboa. Sempre tive vontade de trabalhar na direção pública, nomeadamente na local, porque tive vontade de ver, refletir na vida das pessoas, aquilo que nós fazemos. E a Câmara é um espaço para isso. O que nós fazemos tem um reflexo na vida das pessoas. Pronto, entretanto, fiz o meu percurso dentro da Câmara, fui responsável de uma área mais ligada à venda ambulante, fábrica, as mercados. Fui sair, fui trabalhar para a loja de cidadão das Laranjeiras, fui gerente nessa loja, trabalhei com a simplificação dos processos administrativos, e regressei à Câmara, em 2011, em 2016, para a área do ambiente, e em 2016, convidaram-me a dirigir uma área na inovação e setores estratégicos da Câmara de Lisboa. Portanto, esta é uma área que está acrescentada na área da Economia e Inovação, da Direção Municipal de Economia e Inovação, e nós trabalhamos os processos de inovação da cidade, promovemos a inovação da cidade, e trabalhamos os setores económicos que consideramos estratégicos. Um dos setores económicos que nós consideramos estratégicos da Câmara de Lisboa é exatamente o setor da Economia do Mar. Daí nós temos começado a trabalhar projetos nesta área da Economia do Mar. É-nos muito importante trabalhar a diversificação do perfil económico da cidade, ou seja, nós não queremos uma cidade só com o comércio, só com o turismo, e, portanto, há setores que nós consideramos que têm muito potencial de crescimento, que podem crescer muito, e um deles é o do mar. E, portanto, queremos trabalhar, queremos ter projetos de estar, daí, se estar neste momento a trabalhar nesta área da cidade. Ok, obrigada. E já agora, Manoela, também gostaríamos muito de ouvir como é que foi o seu percurso até chegar aqui. Olá a todos. O meu percurso foi um bocadinho de sinuoso. Eu sou de Sociologia, sou doutorada em Sociologia, em Estudos sobre o Futuro, e, ao longo da minha vida, eu comecei por trabalhar ligada à saúde. Trabalhei no hospital, trabalhei numa instituição de ensino público politécnico de saúde, quando fui dirigente. Tive uma carreira paralela no ensino superior privado, em que lecionava ciências sociais a alunos de biotecnologia, bioengenharia, economia, gestão, portanto, não alunos de Sociologia, é o que é curioso. Pronto, trabalhei na Câmara de Palmela, depois, mais tarde, vim para a Câmara de Lisboa, e o que é que eu fiz na Câmara de Lisboa? Trabalhei, fundamentalmente, em quatro áreas. Trabalhei em gestão de recursos humanos, trabalhei no planeamento estratégico, em direitos, passei pelos direitos sociais, e, finalmente, a área de economia e inovação. Eu trabalho no departamento da Ana Aníbal, de Departamento de Inovação e Setores Estratégicos, e comecei por me dedicar ao setor da saúde. Acontece que, para cada um dos setores estratégicos que nós identificamos como fundamentais para a cidade, e para compreendermos melhor o que cá se passa, nós temos uma lógica de análise e tratamento dos dados, ou seja, para cada um, tanto para o mar, como para a saúde, como para as tecnologias, ou para o setor das criativas, nós precisamos saber, precisamos caracterizar o setor estratégico, precisamos saber quanto é que ele vale, em termos económicos, não é? Precisamos de mapear, para saber onde é que estão as empresas, os atores, e precisamos de, a partir daí, fazer propostas de trabalho e de ação concretas. Como é que eu vim parar aqui ao mar? Um colega que estava diretamente a trabalhar com esta área saiu da Câmara de Lisboa e eu tenho apoiado muito pontualmente a Ana Sofia nesta área. O que é que eu quero dizer? Que é diferente trabalhar o mar, com certeza, de trabalhar a saúde ou as tecnologias, mas o que está por trás, não é a forma como nós abordamos cada uma destas áreas, é idêntica e isso permitiu-me chegar ao mar, digamos. Muito interessante, portanto, ambas tiveram percursos que, digamos assim, não estão diretamente relacionados com o mar e encontraram-se agora precisamente num projeto que estão ambas a desenvolver, correto? Querem-nos falar um bocadinho sobre o Abazú? Muito bem. O Abazú, o mar, o Abazú, o Abazú, é um projeto que já vai a mais, já havia sido pensado, já estava a ser pensado há bastante tempo, mas que surgiu uma oportunidade agora com o financiamento através do PRR e com a criação do Abazú Nacional, ou seja, da estratégia, integrada na estratégia nacional para o mar, da criação de uma série de colos que promovem realmente a economia da cidade. Portanto, foi agora que se deu o pontapé de saída e estamos a começar a trabalhar nesse projeto. Para além de toda a outra abordagem que se faz ao setor económico do mar, como a Manuela estava a dizer, de trabalharmos os dados, conhecemos os indicadores, apoiarmos eventos, apoiarmos iniciativas, promovermos, praticarmos em projetos europeus, pronto. Mas este é realmente um grande projeto. portanto, eu vou-vos mostrar vou só partilhar aqui o web do mar de Lisboa. Eu não sei se é melhor ter a Manuela como eu estou aqui com estes problemas aqui no microfone, de vez em quando não se ouve, mas se for preciso alguma coisa a Manuela ajuda. É isso mesmo. Por enquanto estamos a conseguir ouvir com altos e baixos, mas dá para ouvir. Pronto. Então o web do mar de Lisboa está de facto integrado, então no web nacional tem oito colos. O web do mar vai acontecer na zona de Pedroços e este é um local que está instalado. É a doca de Pedroços e isto vocês vão agora aqui a ver são imagens de 1939, 1961, portanto, este par já existia e era a antiga doca pesca, ou seja, o peixe há uns anos atrás. como é que está agora o edifício? O edifício está afim e está abandonado, deixou de se vender aqui o peixe e portanto vamos passar para o local. Como é que nós nos adaptamos a este financiamento que nos vai permitir arranjar o edifício e iniciar este estado do mar que já vos explico mais à frente exatamente o que é? Só para vos dizer que este consórcio é constituído não só pela Câmara, mas pela Câmara Municipal de Lisboa, pela Universidade de Lisboa, em círculo de Português de Maridade da Comisfera, o ICMA, pela DROC-A-FERCA e pelo Fórum ASEAN. O Fórum ASEAN é o clúster do mar português, é aquele que junta um associado com uma série de empresas ligadas ao setor do mar. O investimento é o investimento já de 31 milhões de euros através do PRF que toda a gente já ouviu falar, não é? um deles vai ser aqui este valor. Qual é o conceito que está associado a isto? É, no mesmo espaço, uma infraestrutura junto ao rio com um acesso ao rio que vai ter no próprio edifício várias competências. Vão ter lá, vão ter lá, vão ter lá empresas, vai lá estar, os laboratórios científicos, vai lá estar uma zona de prototipagem. Portanto, nós queremos todos juntos, queremos a universidade, dentro das empresas, dentro dos estudantes, aqueles que querem aprender, todos neste espaço. Porque só com a partilha do conhecimento é que nós podemos também criar mais valor e mais inovação. Este é o, é a zona de Lisboa, é um pessoal e assinalado neste, o espaço atualmente. E portanto, agora visto de cima, o espaço é exatamente, era aquela de imagens que temos visto há pouco, mas que agora estão desocupados e portanto, é o que é tanclado vermelho, é onde eu, é a nave, nós temos uma nave em este edifício, que é um edifício grande, é a nave que vai ser ambientada e ter para o mar. Vou seguir com outra vista. Pronto, quais são os objetivos? Os objetivos são construir um desenvolvimento empresarial, partilhar conhecimento de infraestruturas, promover uma economia mais esquentável e circular, permitir que diferentes atores, empresas, empresários, investigadores e inovadores se colaborem e cooperem de uma forma que conseguimos garantir a transferência do conhecimento, a partilha do conhecimento e retirarmos deste espaço um valor acrescentado, de facto, algum valor acrescentado. Nós queremos que Lisboa seja, de facto, um centro para a economia para o desenvolvimento de economia que vale de facto todas as condições para se diferenciar na economia do mar. Como vocês sabem, 70% do planeta é de água e Portugal tem uma das principais zonas económicas, mas uma das maiores zonas económicas exclusivas de água da Europa e, portanto, nós, de facto, temos uma história ligada ao mar e, portanto, queremos mesmo voltar a posicionar Lisboa como um catalizador do crescimento e para a minha vida. Para isso, vamos fazer este espaço e como é que vamos construir as tísticas? Vamos reabilitar o edifício e vamos ter muita atenção à sustentabilidade, às questões ligadas à sustentabilidade e as emissões de carbono que servem e tentar os de facto não prejudicar. A construção deste edifício não pode prejudicar o ambiente e, portanto, vamos transformá-lo, vamos atravessar tudo o que é possível e tudo o que for feito todo, é feito com todo o respeito para o ambiente. o edifício vai ter vários componentes, vai ter uma competência para o empreendedorismo, para a inovação, para a investigação, para a prototipagem e vai garantir uma certa arma. O que é que vamos ter na zona de empresas e empreendedorismo? Vamos ter os fatos de escritório grandes, flexíveis, podem ser maiores ou menores, com qualquer empreendedor maior ou menor. O que é que nós queremos falar? Queremos empresas grandes, empresas consolidadas, mas queremos também as startups que são de empresas com alto potencial de crescimento, altamente tecnológicas e que podem crescer, também podem desaparecer, porque são de pequenas empresas, mas que vão com certeza ser inovadoras nesta área. Queremos ter as pequenas e médias empresas e queremos ter instituições e associações que estejam ligadas à economia do mar. Mas vamos ter uma área para a investigação científica e nesta área o que é que vamos ter? Vamos ter laboratórios partilhados, que é possível partilhar e que vão ter ligados à aquacultura, ao forçamento de pescado, aos biomateriais, aos novos materiais biotecnológicos. Outros laboratórios que sejam possíveis a lugar mais pequenos e para aquilo que as empresas querem trabalhar ou até tal e pode ir no seu laboratório e pode, portanto, investigar e trabalhar, mas pode também ir aos laboratórios partilhados e aprender produtos. E vamos ter um biobanco, que é um requisitório de recursos biológicos marinhos e que será uma certeza muito importante para a investigação. também queremos neste novo espaço um centro, ter um centro de propriedade e inovação, um espaço onde pode, seja possível também, ir fazer protótipos. As empresas, os investigadores que veem o nosso espaço poder, podem ver as ferramentas e as máquinas que precisam para experimentar novos produtos, para fecharem novos produtos e isso vai ter um centro de prototipagem. Depois vamos ter outros espaços que são de uso partilhado. As salas no Tio, os auditórios, as salas de reuniões, a cafeteria, todos os locais onde é possível também partilhar e conhecermos os outros. Isto é um espaço para ter vivido e partilhado. Muito importante este edifício e tem sido assinalado de todas as pessoas com que nós temos falado nesta área que é o facto de estar mesmo junto à água, ter um acesso direto à água. Na doca de Petrosos pode ser acendido através de grandes embarcações, mas também acessa grandes embarcações por fora e horas num navio que nos não usa o mundo na placa e no gráfico. Garantiz o nosso consórcio de vida. Isto permite ir à água facilmente, aceder ao conhecimento, mas também aceder mesmo à água de uma forma muito fácil. É muito importante para os investigadores esta ligação. eu vou mostrar agora aqui umas imagens do projeto. Como é do vencedor no concurso da nossa interface de projeto, como vocês sabem, para reabilitar um espaço temos que ter um projeto, mas temos que ter a obra, temos a base ainda do projeto e o vencedor deste concurso de concepção e com quem vamos contratar o projeto para ter esta solução. A ter um edifício muito semelhante ao que era, mas um bocadinho aumentado, e esta já é uma imagem digital do próprio edifício novo, vai ser esta a casa do Bando do Mar, com um espaço que é grande, que também chama nave, vai ter um espaço que vai se ver o rio e terá grandes espaços de convívio, de passagem e para se poder estar a trabalhar. Mais fotos, mas pronto. Aqui tem uma dos laboratórios que não ficou. Mas a ideia no fundo é, o novo edifício do Bando do Mar terá então neste edifício a tal zona de laboratórios, a zona de emprego, a zona para prototipagem, o acesso à água e todos os espaços partilhados, que são o espaço de salas de reuniões, salas de uso e, portanto, conseguir o quê? Principalmente com isto, garantir que este espaço acontece a transferência do conhecimento, as empresas têm acesso com a investigação onde está a descobrir e a trabalhar e que temos então que seja um espaço altamente ilusório de investigação científica com o empreendedorismo, com a inovação e, portanto, o que vai ser um espaço com grandes mais-valias para a cidade e para o país desta área do mar. Muito bem, portanto, temos aqui uma Câmara Municipal, neste caso, a de Lisboa, que efetivamente reconhece aqui a economia do mar, economia azul, como uma área estratégica para o desenvolvimento do seu próprio município. Passava-se, calhar, agora, faziam agora uma pergunta à Manuela sobre, com esta apora que a Câmara está a dar, de incentivo a que se valorize e que se acrescente valor no próprio município. Que oportunidades de emprego poderão ser criadas nesta área para os jovens que nos ouvem? As oportunidades de emprego vêm muito... ou... como é que eu vou explicar isto de uma forma simples? Há projetos e há estudos que têm vindo a ser realizados em que se tenta exatamente perceber qual poderia ser o contributo dos jovens estudantes, não é? Para, mais tarde, desenvolverem as suas profissões ligadas ao mar. Portanto, estas coisas não saem da nossa cabeça, saem a partir da realidade e de estudos que são... alguns estudos que são feitos e, ao mesmo tempo, algumas experiências também com estudantes estimulando-os e levando-os a criar um interesse do mar. Exato. Por um lado, a importância da educação e da formação no estilo e na procura da diversificação de profissões ligadas ao mar. Por outro lado, as próprias profissões. Daquilo que é a nossa experiência, as profissões ligadas ao mar estão... temos estrelas em qualquer área científica. Elas são bem-vindas em todas as áreas, desde as artes e humanidades, porque a questão da estética é muito importante, fazer objetos ligados ao mar ou o mar ser inspiração para a pintura ou para a escultura. É muito interessante. A história dá o seu contributo também, portanto, os historiadores também poderão ter uma vocação, trabalho muito ligado ao mar, depois as ciências biológicas, não é? como nós sabemos. Aliás, há um projeto em que nós estamos envolvidos em que professores de um centro de investigação do MARE colaboram com os alunos explicando exatamente o que é que o biólogo faz. E isso é muito interessante porque é uma prática, não é? Nós aprendemos sempre. Depois, as ciências exóticas, através das engenharias, da informática, a gestão, que é muito importante, não é? Saber seguir. A importância, por exemplo, da farmácia, porque há medicamentos através das algas que se podem fazer. E eu acho que há uma panólogia imensa. Agora, é importante também que as pessoas tenham não só tenham esta apetência, como também desenvolvam determinadas competências e ouçam vistas como antes, como saber estar, o saber comunicar, o saber ouvir o outro, o trabalho em equipa. Portanto, são estas duas coisas, a componente técnica, uma componente mais humana e este trabalho que tem que ser feito com os mais novos, não é? Para os estimular e para falar sobre estas profissões e sobre estas potencialidades. É muito interessante aquilo disso, porque efetivamente o que verificamos é que independentemente das áreas do saber onde qualquer um de nós tenha, digamos assim, a sua origem académica, depois a Economia Azul vai buscar qualquer uma destas experiências e destes saberes, não é? E precisamente é um setor de muita complementaridade. e acrescentar alguma coisa na Aníbal. É exatamente o que a Manuela está a dizer, no sentido em que é muito especial a todas as áreas do conhecimento, mas, tal como aquele estudo indicava, a Manuela falou, as nossas competências muitas vezes para conseguirmos estar com o outro, trabalhar, partilhar a informação, trabalhar a equipa, são muito importantes para qualquer profissão, nomeada a pessoa. Sim, é muito importante para falar ainda isto que a economia do mar já não é só o setor económico do mar não são as espécies, não é? Portanto, claro que são as espécies, mas muito mais das áreas ligadas a isto. Eu ia só aproveitar, Ana, se não permito para mostrar para mostrar algum motivo a fotografia porque fiquei aborrecida de não ter ficado. Claro que sim, claro que sim, força. Porque me falhou aqui não é também para para ter a importância só para ter um bocadinho mais ideia de como é que o espaço, qual é a ideia do espaço. Pronto, a ideia, esta ideia relativamente percebe-se mais ou menos é termos os laboratórios, as empresas, tudo num espaço muito aberto, muito transparente e onde é possível comunicar e partilhar a informação. tanto, agora já não estou sendo certo, deixem-me só, vocês não querem esta foto principal e pronto, e esta também como a ideia de que vai haver zonas de caloaria, trabalhar partilhando, trabalhar comunicando-nos com os outros e portanto, vai haver lugar aqui em termos de profissões para todos, para aqueles que são mesmo os centros que trabalham aos biólogos, para as biotecnologias, para as questões mais ligadas ao mar, várias questões mais científicas, mas também para os professores, para os economistas também, para as pessoas que tratam os dados, que têm de tratar os dados, para as tecnologias de informação, para as como há que, com certeza que as startups vão ter uma parte também ligada à aquiferação do seu próprio produto, daquilo que fazem. são muito diversas e transversais as competências técnicas e técnicas que são usadas para conseguir a dificuldade do mar, esperemos para poder abrir lugar a muitos pontos de trabalho em várias áreas, em diferentes áreas. Muito bem. Acho que foi muito esclarecedor, não é? Este entendimento de como a economia do mar, como a economia azul é efetivamente uma área multidisciplinar e que requer uma competência que vocês também falaram e que tem a ver com a colaboração, não é? É muito importante ter este espírito colaborativo e no fundo este hub promove precisamente os espaços onde, por excelência, acaba por, de forma natural, emergir essa colaboração, não é? Porque as pessoas estão num espaço mais descontraído, são de várias áreas e, portanto, acaba por se promover também desta forma assim a colaboração. Resta-me agradecer bastante aquilo que vocês vieram aqui fazer, que no fundo foi mostrar-nos aquilo que nos espera, um bocadinho também do futuro, não é? Aquilo que tem a ver já com, não só uma dimensão estratégica da que a cidade está a apostar, mas também que se espera que a economia azul venha, de facto, responder a estes desafios que o futuro nos aguarda, é isso que esperamos. Só relembrar que o projeto Blue Generation é financiado pelos IEA e Nori Grants e esperemos ter notícias em breve destes vários passos que vão sendo feitos até termos a inauguração do próprio AVE. Então, obrigada. Peço que eu não ouvi. Também agradecer o convite também para o gosto e, quando precisarem de mais informações, estivemos atualizando, temos que ir atualizando a ver com estes trabalhos e este nosso projeto de desenvolvimento de economia do mar na cidade do Lisboa. Muito obrigada, então, e até à próxima.